Fábio, sai daí, Fábio, sai, Diego, já pegou, Diego, cuidado, veja se não apaga, saia daí, saia daí, saia daí, Diego, meu Deus do céu, ele, esse é o maior perigo, eu não quero nem ver, ele é teimoso, porque você pensa que ele apagou, eu não vou filmar não, eu não, pegou, pegou, engera, 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 ei, qualquer coisa vai, chute essa porra, ai, eu tô com medo, velho, vai, vai, menina, agora eu tô com medo, Diego também, é o mês de novembro, ai, velho, ai, Acabou agora, ainda tem, será? Deixei na cavação, doce da cavação, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. E aí